Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Azevedo e hoje eu vou te mostrar um vídeo que eu mandei de carro em toda a Expo Forest. Eu já estou aqui em Panagatu de volta, nós estamos preparando os materiais e como foi uma dada de 20 e poucos minutos dentro da feira, eu vou mostrar detalhes para você de cada estante da área dinâmica, onde os equipamentos estão sendo demonstrados. Então a Cisivito, afinal, essa data foi gravada numa terça-feira, a feira começou no dia, na quarta-feira, então você vai ver muita gente trabalhando, toda aquela pessoa na correria total e eu vou estar mostrando detalhes de cada estante, passando de carro para você ver o tamanho que é a Expo Forest só na área dinâmica. Então vamos lá para o vídeo que você vai gostar muito desse material. Vamos lá! Pronto pessoal, vamos dar uma volta aqui na Expo Forest 2023. Olha só, nós estamos andando pela área dinâmica da feira, tá pessoal? Eu vou mostrando aqui alguns estantes para vocês, para vocês verem o tanto que é grande, tá? Tanto que é grande toda esta área, tá? Nós estamos andando de carro, vamos dar a volta completa. Olha só a quantidade de estantes que a gente já passou por aqui, tá? Então eu vou mostrando aqui depois para vocês, com mais calma, tá? Aí são alguns equipamentos de controle de incêndio, aqui a FMC, com vários produtos interessantes, tá? Volto a te avisar que depois nós vamos dar uma volta de a pé, tá? Onde vai ser mais tranquilo. Mas hoje é o último dia de montagem aqui dos estantes. Então ainda pode andar de carro durante toda a feira. Aqui do lado é o que passou a DJI Drones, depois eu quero vir cá ver. Aqui à sua esquerda aí na tela, a Steel, gente, vários lançamentos fantásticos de equipamentos, tá? Aqui na feira. Então é muito interessante, são tudo equipamentos. Olha aí esse motorzão da CAT, né? Gerador de energia, tudo a gerador aqui na feira, viu pessoal? Aí é uma área de teste da Steel, bem aqui do lado. No meio da floresta de eucalipto, isso tudo é fantástico, tá? Só para vocês terem ideia, de carro, né? É tranquilo, você vai sentado ali, tranquilão, né? Você nem cansa de andar o pessoal, todo mundo cansado, olha aí. Aqui do lado é Envio, tá? E aqui é onde vai ter o concurso dos operadores de Firewall. Aqui tem uma prova sul-americana, tá pessoal? Para ver qual que é os operadores aí que fazem os melhores serviços, tá? Muito interessante. Toda essa área aqui é de teste para fazer essa competição entre os operadores, tá? Tem operadores de todas as Américas para poder ver quem é o campeão, tem premiação, é muito bacana. Estamos entrando agora na área da Embrapa, tá? A Embrapa, ela deu um foco muito especial aqui na Expo Forest, sobre sistema ILPF, tá? Sistema Silpastoril. Depois eu quero vir cá e vou gravar um vídeo especial só sobre ILPF, sobre captação de carbono, muito interessante. Eu quero assistir uma apresentação e poder mostrar algo específico para vocês poderem entender como que é todo esse processo, como que mede, como que funciona, tá? Embrapa, 50 anos, hein? Olha só, gente, que coisa fantástica, tá? Esse stand aqui e eu quero vir cá dar uma atenção especial porque é muita inovação, é muita pesquisa. O pessoal gosta, né? De estar mostrando tudo de mais novo. Aqui são áreas que não têm estandes, tá? Estamos andando aí no meio dessa florestona. Durante os três dias de feira, gente, aqui é lotado de gente andando. É uma coisa fantástica. Tá até cansa de ver andar no meio dessas florestas aqui. Aqui é uma área de banheiros, tá? Onde o pessoal pode parar, pode dar uma descansadinha, tem alguns avisos, tem algum lugar de comer ali, alguns lanches. Muito, muito bacana. Aqui vira, bem aqui do lado direito, é a Carcatã. É uma empresa que faz inventários florestais. Nós estamos indo mais rápido porque tem carro atrás, aqui já começam os maquinários. Olha só que coisas fantásticas, né? Algumas garras, algumas serras. Então, tem muita coisa que são lançamentos aqui na empresa. São muitas empresas, de repente, são empresas específicas que fazem alguns produtos, tá? Aqui já tem vários maquinários para carregadeiras, mini carregadeiras, equipamentos para fazer estrada, equipamentos para carregar madeira, reto-escavadeiras que pega madeiras para pôr no caminhão, que corta, reto-escavadeiras para fazer mesmo buracos de vários tamanhos, de várias categorias. Essa é da XM, é uma empresa chinesa, muito interessante. Aqui é a Fachin, é um dos maiores fabricantes de carretas. Aqui eles estão mostrando carretas que carregam madeiras, né? Então, é uma empresa fortíssima, né? Aqui é a Pesa Forest, aqui já começam alguns maquinários mais específicos para poder cortar madeira. Olha só a quantidade de equipamentos. Isso tudo vai ter áreas demonstrativas aqui na Expo Forest, tá? Que pega madeira, que corta as árvores, picota. A outra que arrasta, a outra que corta e deita madeira. Então, é muito maquinário fantástico os que tem. Olha o tamanho daquela carreta carregada de madeira. Eu fiquei impressionado com esse trator que passou aí agora, a nossa esquerda. Muito grande, é realmente fantástico. Aqui nos vídeos, a gente já começa, olha só, tanto que é bonito, gente, andar aqui no meio dessas florestas, né? É muito interessante, muito interessante, né? Eu acho fantástico isso. Aqui mais empresas de equipamentos, vários cabeçotes, vários tamanhos, várias garras de pegar, vários tamanhos, né? De bitolas, tudo isso depende muito da sua capacidade de corte, de produção, tá? Nosso caso, que é mogno africano, né? No futuro, provavelmente, a gente vai usar das bitolas maiores, né? Aqui é a Oregon, que é uma das líderes mundiais, né? Em materiais de corte, né? Tanto de lâminas, de serras, de limas, né? Aqui tem um estande fantástico dela, onde eles estão apresentando vários equipamentos, várias estruturas que eles utilizam para poder estar ofertando, né? Muito interessante isso, né? Está uma montagem total, gente. A gente está andando aqui hoje só vendo o pessoal na correria total para poder montar os estandes. Aqui a Pfizer, picadores, tá? Esse picador, pelo que eu estou vendo ali, é um picador móvel, né? É uma carreta, muito interessante, né? Muito interessante isso. Depois eu quero vir cá ver esse picador. É muito prático, né? Bastante prático isso daí. E aqui é mais uma curva, né? Todos os cantos têm banheiros, lugares para sentar, para você descansar da caminhada e poder continuar lembrando, tá? A Expo Forest foi na Guatapará, lá perto de Ribeirão Preto, a 40 quilômetros de Ribeirão Preto. Aqui mais garras, mais cabeçotes, tudo equipamentos específicos, né? De acoplagem em retoscavadeiras, né? Às vezes você tem um retoscavadeira, você quer adaptar ela para as florestas. Aqui mostrando alguns equipamentos de transporte, dessa madeira serrada, cortada. Então, é muito interessante, né? Tem empresa aqui que a gente anda, que às vezes a gente nem conhece qual empresa que a gente está andando aqui na Expo Forest. Aqui mostrando algumas empresas, né? Que o stand vai estar representando. A Nortec também é especializada em equipamentos de corte de serra, muito interessante, tá? Ali nós vamos já entrar na Ponce, que é uma empresa de equipamentos pesados, de colheita florestal. Aqui são alguns equipamentos hidramáveis, hidráulica, né? A gente, esses equipamentos todos usam muito da parte hidráulica dos tratores. Olha só o tamanho desse stand, pessoal, a Ponce. Se eu não me engano, é uma empresa austríaca, essa Ponce. Olha só o tamanho desse tipo de colheita, olha a quantidade de gente trabalhando, né? Para deixar tudo pronto para a feira que começa amanhã. Olha esses caminhões de transporte de madeira, essas redes cravadeiras de corte. Olha a quantidade, a Timber também está aqui junto à Timber. É uma das empresas líderes em colheita florestal. Olha esses equipamentos de carregamento, né? De pegar, olha o tamanho dessa garra ali, gente. O tamanho dela é muita madeira que ela carrega, é muita força. Uma loja da Timber, olha só que interessante. Deve ter muita coisa bonita, né? Que está vendendo ali durante a feira. Olha esse equipamento, o tamanho dele, né? A estrutura dele para poder carregar madeira. E aqui a área demonstrativa, onde os tratores vão estar trabalhando, fazendo na prática. Olha uma esteira que coloca nos pneus, né? Para andar em áreas que tem atoleiro, né? Para não ter problema de atolar. Olha só o tamanho. Tudo maquinário muito bruto. Maquinário, assim, deve ter uma força tremenda, porque trabalha só em lugares adversos, né? Muito toco, que vai ficando para trás. Então, tem que ser equipamentos que aguentam mesmo a diversidade, né? Que aguentam trabalhar em situações aí mais extremas. Olha aí, até agora nós estamos andando dentro da posse, hein? Olha esse cabeçote que está ali, provavelmente ele vai estar trabalhando. Aqui ele tem um stand do Senai, né? Deve ser alguns cursos e treinamentos, né? Que o Senai deve dar específicos para operadores de máquinas florestais. Aqui é a Sotrec, que é uma empresa também grande, que vende equipamentos pesados. Tratores de esteira. Aqui ela está com a linha florestal para poder mostrar seus equipamentos de soluções florestais. Muito interessante, hein? Muito interessante. Olha o tanto que a gente já andou e a gente ainda não andou nem na metade da área estática do projeto, hein? Agora estamos saindo da posse, hein? Saindo da posse. Agora vamos entrar num outro stand aqui. Aqui é a Vermeer. A Vermeer é uma empresa de picadores também. O que é picador, pessoal? É o que faz, é o que pica os eucaliptos, né? A gente faz aqueles... Nossa, me fugiu o nome aqui da cabeça. Mas tritura os eucaliptos. E é muito usado, né? Hoje, várias empresas que utilizam para queima, preferem comprar ele picado, né? Olha só. Tamanho desses equipamentos, hein? Isso é milhões, milhões de reais, hein? Um equipamento desse. Muita tecnologia. Muita tecnologia e equipamento de esteira. Esse equipamento deve ter uma dificuldade maior para transporte, porque ele é grande, né? Ele é muito grande. Mas deve ter uma capacidade produtiva muito grande também. Alguns tratores indo para os stands. Olha só o tamanho, gente. É demais, né? É bonito demais. A gente não está acostumado a ver esses grandes maquinários no dia a dia nosso. Ainda a gente não chegou em épocas de colheita, das atividades, né? Continuando andando. Aqui nós temos que andar tudo com piscaleita, né? Por isso que a gente fica, os carros aí todos com piscaleita. A John Deere, vamos entrar ali na John Deere agora, também é uma grande empresa que vende equipamentos florestais. John Deere, John Deere, né? É americana. Eu gosto muito dos tratores de John Deere. Tem uma grande qualidade. E o mesmo deve ser, né? Os equipamentos de colheita florestal da John Deere, né? Os verdinhos. Olha lá, gente. Essas aí são de corte, que deita madeira. Os cabeçote. Olha aí, as faroar. Muito interessante, hein? É muito, muito interessante. Um stand grande também. Aqui os equipamentos, a maior parte, elas têm linha de crédito específica das empresas produtoras dos equipamentos. Eu já vi alguns equipamentos aí com alguns detalhes. Olha o tamanho desse tratorão. Olha esse cabeçote, o tamanho dele. Olha aquele tratorão lá. Meu Deus do céu. Grande, hein? Impressionado, hein? Isso aí, para pulmão, não serve, hein? Essa outra aí é uma plantadeira, passou. Então, como está tudo em montagem ainda aqui na feira, acaba que tem muita gente. A gente vê tudo meio bagunçado um pouquinho, mas os preparativos, né? Os últimos preparativos aqui na Expo Forest. Continuando, andando aqui, são stands ainda que estão em processo de montagem. Muitos equipamentos de peças que utilizam equipamentos maiores. E tanto que é bom a gente andar no meio da floresta. Uma feira dessa, a gente sente, acha que nem está no Brasil andando. É muito interessante. Vai andando, andando, andando no meio da floresta, vendas de equipamentos. Realmente é a maior feira dinâmica do mundo. Então, por isso que a gente vem frisando muito isso, para a gente ter essa noção. Aqui é a Seabert. Depois eu vou vir cá para ver o que é essa empresa, hein? Não sei ainda. Depois eu vou averiguar para poder relatar aqui para vocês, tá? Aqui é um caminhão que carrega os eucaliptos triturados. É uma carreta específica, né? Própria, para poder usar isso aqui. Mostrando algumas peças, alguns equipamentos que você pode comprar. Específicos para os equipamentos florestais da Minusa, Planalto. As garras, né? Para poder pegar madeira. É muito chão, hein? É muito, muito chão. Aqui é a Envermatt. Envermatt. Grande esse stand, hein? Muitos equipamentos. Muitos também. É um dos maiores equipamentos, stands que tem ali. É um equipamento que refresca, joga um vapor de água. Aqui, ali é uma área que o pessoal sobe para ver a parte demonstrativa dos equipamentos. E o pessoal correndo contra o tempo aí para finalizar o stand. Olha o tamanho dessa estrutura que eles estão montando, hein? Realmente, essas empresas de maquinários, elas investem muito nessa feira, né? Porque, além deles fazerem vários lançamentos aqui, vem produtores do mundo inteiro, vem representantes dessas empresas do mundo inteiro. Então, eles fazem uma mega estrutura para receber diretores das empresas, CEOs de algumas empresas que estavam lá presentes. Então, ela tem uma visibilidade muito grande, né? E isso que torna ela fantástica. A Unidas é uma empresa locadora de equipamentos pesados, tá? Ela tem a linha de transporte rodoviário, tem a linha de colheita florestal, é a que elas estão expondo aqui, tá? De transporte florestal, de veículos. Então, é uma empresa especializada em locação. A Unidas. Ela está aqui presente nessa feira. A Loja 7, também são de equipamentos, pequenos equipamentos utilizados no dia a dia da colheita florestal. Vocês estão percebendo que nessa área dinâmica, né? Como tem partes demonstrativas, se mostra muito sobre colheita florestal. Realmente, eles visam muito a produtividade, né? Eles querem equipamentos que realmente tornam a atividade mais produtiva e você ganha no tempo, você colhe mais rápido, na qualidade, na segurança dos operadores, né? Que realmente rende toda a estrutura. HUD é uma empresa também que está demonstrando alguns equipamentos muito bonitos, né? Os equipamentos deles, né? Alguns tratorãos que passaram ali atrás, pretos. Realmente fantástico, fantástico. E aqui, é outra empresa, Rotor. Deve ser alguns rotores, engrenagens, que se usa nesses grandes equipamentos florestais, né? Aqui, Eco Brasil Bioenergia. É uma empresa locadora de equipamentos também florestais. Também é uma outra empresa, muito interessante isso aí. E aqui também é a área demonstrativa dos equipamentos, né? Que é onde eles vão estar demonstrando esses equipamentos, trabalhando e fazendo toda a parte estrutural, né? De uma colheita florestal. Aqui a gente virou novamente. E aqui nós vamos entrar no stand da Komatsu. Eles também estão com vários equipamentos de toda a linha da cadeia florestal, tá? Desde o preparo do solo, plantio, manejos e colheita, né? Colheita realmente são grandes equipamentos. É um investimento alto que tem que se fazer. E eu acho que, pelo menos, a serra aí, pessoal mostrando, tem que ter uma conta bem específica e feita para a gente ter uma noção desses equipamentos. Lá dentro deve ser equipamentos de lançamento da Komatsu. Stand também está sendo montado. Muito, muito esses equipamentos. Olha só que interessante, gente. Ali alguns tratores. Ali, olha, pessoal. Umas plantadeiras da Komatsu, que eu já vi em outros vídeos aí. Olha que interessante. Tanto a rede de escavadeira como o trator de esteira. Depois nós vamos vir cá ver detalhes dessas máquinas. Aqui a plantadeira, aqui o transporte. Olha que interessante isso. Olha aí as mudinhas aí atrás da escavadeira. Isso para terrenos alagados e terrenos com maior dificuldade de locomoção. Deve ser bem interessante o uso desses equipamentos. Aqui, alguns tratores da Caterpillar. Se eu não me engano, essa empresa também aqui, pessoal, de locação de equipamentos. Olha o tamanho da estrutura dessas empresas. Realmente é de chamar a atenção o tanto de empresas, grandes empresas, que a gente não tem nem noção. Aqui são picadores, né? Bruno é uma empresa também forte nesse segmento de picadores. Acaba que nos dias de hoje está tendo muito a procura desse produto que passa por esses picadores. As empresas que queimam eucalipto estão preferindo esse comprar e eles picados. Aqui o grupo Vamos. Eu não conheço essa empresa, mas depois eu posso vir cá para poder saber mais sobre ela, para poder passar para vocês. Aqui já está acabando, até porque eu já estava, já vim até aqui. Meu estande está bem ali, a área estática, né? Estamos chegando já. Mas deu para vocês verem aí, pessoal. Tão grande é essa feira, tá? Já estamos andando aí, ó. Há 22 minutos de carro, hein? De carro. Imagina de a pé. Depois eu vou andar de a pé aqui para vocês poderem ver detalhes. Tracobel é uma empresa também forte de equipamentos. Tá? Tigercat. É muita coisa, muita novidade, muitos equipamentos. A gente fica até meio perdido. Depois eu quero dar uma especializada maior nisso tudo aqui. Mas antes, eu queria agradecer você, tá? Pela audiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não perca o outro vídeo que eu vou estar mostrando e andando aqui na Espo Forest 2023. Veja, em quinta edição, maior feira dinâmica do mundo, hein? Florestal. Então, conto com você. Já deu para você dar uma visão geral do que é a área dinâmica desta grande evento que está ocorrendo. E nós, da Serra Florestal, não podia estar fora deste grande evento. Pessoal, um abração. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Fica ligado que já já eu vou postar ele para você ver detalhes.